Bom dia, Nádia. Bom dia a todos. E o professor Sarmento de Castro, também do VIP Cursos. Bom dia, professor Sarmento. Bom dia, Nádia. Bom dia, telespectadores. VIP, que é campeão de aprovações em concursos públicos e os professores trazem várias dicas importantes para você que se prepara para os concursos públicos. Olha só a primeira dica. São duas prefeituras do Piauí, que já estão com vagas abertas para concursos. A Prefeitura de União e a Prefeitura de Florianos. Os editais já foram publicados, professor Ismar. Já, sim. Já estamos com inscrições abertas para os dois concursos. São duas prefeituras, a de União com a área de educação, saúde e administração, e a de Florianos com saúde e educação. Com bastante vagas, realmente. Não é cadastro reserva. Apesar de ter vagas, mais cadastro reserva. Mas são vagas efetivas. São para todas as áreas, nível fundamental, médio e superior. Então eu vejo aí, União somente aqui a 56 quilômetros de Terezina. Florianos a 244 quilômetros de Terezina. Então eu vejo uma grande oportunidade para todos os candidatos nessas áreas, né? Saúde e educação. Quem são os organizadores, professor? Bem, no caso de União vai ser a FUNADEP, e no caso de Floriano vai ser o NUSEP. Temos mais uma dica. A Câmara Municipal de Terezina, o edital ainda não foi publicado, mas você se prepara porque são 31 vagas e mais cadastro de reserva. Na realidade, a gente espera um cadastro de reserva bem elástico, viu, Nádia? Porque nunca houve concurso da instituição. Vai ser a primeira vez que vai ter esse concurso, né? Segundo o coronel Edvaldo Marques, que é o presidente da Câmara, ele disse que fez um levantamento a respeito dos servidores e observou que a maioria eram servidores que entraram antes da Constituição de 88. Consequentemente, já tem aquela estabilidade, mas já estão todos por se aposentar. Daqui a pouco tem que ser substituídos. Tem que ser substituído por concurso público, que agora é uma obrigação. O Tribunal de Contas exige isso e o Ministério Público também está cobrando. Por falar em Ministério Público, o Ministério Público do Ceará abriu inscrições para o cargo de promotor de justiça. O salário é de R$ 20.677, são 52 vagas. Aí, a organizadora é a Fundação Carlos Chagas, professor Sarmento. É um super concurso, um super salário para o Ceará, que é um estado que todo mundo almeja morar também, porque é um estado muito bom. E como é que o candidato pode se preparar para esse concurso, professor Sarmento? Na verdade, há uma grande oportunidade aí para aqueles que sonham com o Ministério Público, ser membro do Ministério Público, portanto, promotor de justiça. São 52 vagas, as provas serão realizadas em Fortaleza, a data a ser marcada. E a inscrição, ela deve ser feita exclusivamente via internet. Aqueles que gostam da área penal, da atuação penal e da área cível também, uma excelente oportunidade de você morar no estado, o estado do Ceará, logo próximo ao estado do Piauí. Não perca, procure-nos. Nós temos orientações mais específicas de como, neste momento, neste momento de primeira fase, porque são quatro fases, você se comportar e obter bons êxitos na realização da prova. Quando começa o concurso, professor? Na verdade, a data da primeira fase ficou a ser ainda indicada pela banca organizadora, pela comissão, a ser definida. Mas acredito que 45 dias, no máximo, após as inscrições, que vai até o final do mês de agosto, deva ser marcada, colocada a data exposta no próprio site da Fundação Carlos Chagas. Muito bem, um super concurso, se você quer se preparar bem, vai lá no VIP Cursos. Agora, uma outra dica também do VIP é que você se prepara para a segunda fase da UAB. A primeira fase já passou, foi difícil, professor, e a segunda fase também deve ser complicada. É, na verdade, o difícil e o fácil é extremamente relativo. Se você está preparado, vai passar a ser fácil. Mas foi uma prova considerada como difícil e quem não obteve êxito na primeira fase, nós conseguimos anular três questões, como eu havia previsto aqui, nesse conceituado meio de comunicação. Nós anulamos três questões que estavam distoando com a realidade jurídica e a UAB, através da banca examinadora, foi realmente justa e anulou as questões. Mas se você não obteve a aprovação, mesmo com essas três questões, não se preocupem. Procure-nos, a partir de setembro nós vamos estar já com a resolução de questões e a abertura do próprio curso de primeira fase. Quanto à segunda fase, agora a ser realizada no dia 21 de agosto, tenham bastante cuidado, leiam o edital, observem, evitem rasuras, sigam exatamente o quantitativo de linhas exigidas no caderno de resposta. Não esqueçam que serão quatro questões, quatro questões prático processual e a peça processual. As quatro questões valerão 1,5 cada uma e a peça valerá 5 pontos, portanto, fechando em 10 pontos o total da prova. Observe, seja atento, senhor examinando, seja atento aos ditâmes do edital, veja que lá você observa que lá tem uma pegadinha, inclusive, no próprio edital, que poderá ser exigida a assinatura na própria questão. Quando eles exigirem na própria questão, ou até mesmo não exigindo na própria questão, o que você deve fazer? Escreva exclusivamente a palavra advogado. Advogado. Não use lápis, pelo amor de Deus, não use lápis, pois a banca examinadora é extremamente clara. Será dado nota zero ao aluno que desrespeitar os ditâmes do edital. Tenham cuidado com o edital. Olha, super dicas você está vendo aí com o professor Sarmento, que é um expert no assunto, então você está se preparando, procura o VIP Cursos. Tem o site aí do VIP? É vipcursospi.com.br. Com todas as dicas sobre todos os concursos que a gente fala aqui no Notícia da Manhã e outros concursos também, o telefone é o 3222 4046, para você saber, inclusive, os horários das revisões. E na próxima...